Em relação ao pai e a mãe, eles estão sempre discutindo para se separar. E como me colocar como filho dela ou até dele, quando ele precisa de ajuda nesse aspecto, deles quererem se separar e essa crítica? Bruno, querido, isso é praticamente impossível. Dói muito para nós, crianças, interferir nisso daí. É dor. E eu estou te ajudando, te dando uma opção. Porque ou tu respira fundo e vaza, ou é a dor de interferir lá, até apaziguar, até consertar o negócio lá por quantos dias mesmo, Bruno? Cinco, dez, um mês. Mas este ato é como te arrancar das raízes. E aí tu perde toda a força. Bruno! Tudo bom? Eu estou muito bem, Bruno. E tu? Tudo 100%. Bastante feliz de ter sido escolhido. Que bom, eu também estou feliz. Bruno, quanto tempo tu está aí me perseguindo? Eu não te fiz nada, cara. Eu acho que faz uns quatro meses aí. Já assisti alguns conteúdos gratuitos lá da parte da constelação. Foi bem bacana, bem bacana. Da escola do eu, né? Isso, exato. Muito legal. Tu concluiu o teu curso, o minicurso essencial das constelações? Sim, sim. Achei muito interessante. Muito legal. Muito bacana. E tu já passou para o segundo curso? Não passei ainda porque eu estou terminando uma especialização em neurociência e comportamento humano na PUC. E aí é muito conteúdo, muito conhecimento. Eu sou proprietário de uma academia e as pessoas me perguntam, né? Como é que eu tenho que parar aqui? Porque trabalho com emagrecimento. Só que eu comecei a entrar no mundo da mente. Comecei a estudar sobre budismo, sobre comportamento humano. Sou coordenador hoje de uma pós-graduação a nível nacional também. E aí comecei a ver que a academia é muito mais que treinar músculos, né? Muito mais. É o hábito, é entender sobre as nossas instalações, nossos bloqueios. Muito mais. Beleza, Bruno. Então tu já me segue há alguns meses. Tu mora onde? Santa Maria, Rio Grande do Sul. Muito bem, Bruno. Muito bem. Tu é casado, Bruno? Sim. Me tornei pai fazem quatro meses. Tu fizesse algum treinamento presencial comigo, Bruno? Não fiz, mas tenho muito interesse. Porque eu também tenho uma turma de mentoria. E eu me inspiro bastante no teu trabalho. Eu gosto bastante de ver as pessoas se entregando verdadeiramente. Porque elas fazem, né? Então eu busco hoje me inspirar em pessoas assim. Modelar alguns comportamentos positivos. Só ele. Muito legal. Mete bala, mete bala, mete bala, mete bala. Bruno, então vamos lá. Hoje a mentoria é pais e filhos. Normalmente nesse dia as pessoas não ouvem muito tão louco para ganhar uma mentoria. E aí às vezes tem tema de casamento e tal. E eu não posso. Porque hoje tem gente que vem só para ver a mentoria pais e filhos. Nós vamos olhar para o teu relacionamento com os teus pais ou com os teus filhos? Eu acredito que pode ser com os meus pais. Porque acho que é a base, né? Tu que sabe. Tu que sabe. E como eu posso te ajudar nesse sentido? Quais são as tuas dificuldades, os teus desafios, neste relacionamento com os teus pais? Em relação ao pai e a mãe, assim, eles estão sempre discutindo para se separar e volta. E aí onde eu ia chegar é em relação à minha mãe, que ele julga muito a minha mãe e a minha mãe julga muito ele. E aí hoje até minha mãe me ligou chorando e falando que tinha uma decisão difícil para tomar. E aí eu penso em qual lugar me colocar para poder ajudar ela sem ser pai dela, como filho. Essa seria a ajuda, assim, como me colocar como filho dela ou até dele, quando ele precisa de ajuda nesse aspecto, deles quererem se separar e essa crítica, assim. Bruno, querido, isso é praticamente impossível. Eu, tendo 30 anos de estudo, eu não tentei fazer o que tu tá me pedindo para te ajudar a fazer. Porque é muito, muito difícil dar essa ajuda no relacionamento dos pais, dar um conselho, sem, como tu bem disseste, tu é um rapaz inteligente, bem instruído, sem sair do seu lugar. A mente acha que isso é possível. Mas dentro de nós existem tantas dinâmicas biopsico-emocionais, espirituais, existem tantos anzóis. Sabe, tu imagina que inteiramente tem um monte de anzol, assim, um monte de anzol. E aí quando eu quero interferir, ajudar ali no relacionamento do meu pai e da mãe, fisga um anzol em mim, aí eu já tô fisgado emocionalmente. E quando eu sou fisgado emocionalmente, algumas consequências são bem razoáveis de acontecer. Eu começo a tomar partido. O pai tá errado. E pro pai tá errado, a mãe tem que estar certa. E quando eu tomo partido, é como se uma parte minha se enfraquecesse. É como se uma parte minha perdesse força. Outra consequência muito razoável, e mais do que razoável, plausível, melhor do que razoável, plausível, é que eu vou ficar grande, cara. De conselheiro, entendeu? De sabichão, de estudioso. Tu vê, né? Eu tenho uma academia. Tu vê, eu faço pós-graduação em comportamento e neurociência. Tu vê, eu já fiz um minicurso de constelações com o Marcel. Tu vê, eu já assisti dez lives. E o meu pai tá aí e não sabe se relacionar. Acontece que dói muito na gente, Bruno, ver os pais se machucando, divergindo, brigando, um não valorizando o outro. Dói, dói. Agora, o que será que pode doer mais com o tempo? Se tu não suportar a dor de ver os teus pais assim, tu vai interferir. Interferiu, saiu do teu lugar. Saiu do teu lugar de filho, tu perde nutrição. Nutrição do amor profundo que é derramado dos nossos pais sobre nós. Sem eu estar nutrido, eu já não vou ter mais força para o meu trabalho. Eu não vou ter nutrição para transbordar sobre os meus filhos e sobre a minha mulher. E sabe o que é o mais triste de tudo? Tu sai do teu lugar e tu não resolve o problema que tá lá. Então, o pai e a mãe seguem brigando, tu perde força para o teu trabalho, tu perde amor para transbordar sobre o teu filho e tu perde amor para transbordar sobre a tua esposa. Ou seja, não resolve e causa um problema muito, muito maior. Então, a ajuda que eu posso te dar é tu olhar com muito respeito, eu já tô vendo que tu tá cultivando isso daí, para o teu pai e para a tua mãe, e aí vem a palavra mais difícil, Bruno, é soltar. Soltar. Nesse dia que eu achei que meu pai e minha mãe precisavam de uma conversa em particular, eu pedi licença para eles, disse, pai, mãe, eu vou sair, não quero ficar aqui, é muito, dói muito. Como eles me ouvem muito, né? Como eles me ouvem muito, eles não disseram nada, eu saí, e aí eu vou te dizer o que tu vai sentir, querido. Mas uma dor, mas uma dor, e um peso na consciência, que em mim foi tão grande, que eu andei dois quartelões de carro, fiz a volta, estacionei o carro na frente e disse, eu vou ajudar. Eu vou me meter, eu vou interferir. E aí eu respirei bem fundo, liguei o carro e fui embora de novo. E eles estavam divergindo apenas. É normal. Tinha um tema lá, casa ou compra uma bicicleta. Mas dói muito, dói muito para nós, crianças, interferir nisso daí. Então, o teu desafio é a quinta lei da vida. Vida é dor. Atenção, atenção, vida é dor. Ou tu tem a dor de não interferir mais no casamento do pai e da mãe, ou tu tem a dor de te colocar em sacrifício, sacrificar a tua saúde, os teus negócios, os teus filhos e a tua esposa. É dor. E eu estou te ajudando, te dando uma opção. Porque ou tu respira fundo e vaza, e sente dor, sente tristeza, porque o pai e a mãe estão lá, divergindo, ou é a dor de interferir lá, até apaziguar, até consertar o negócio lá por quantos dias mesmo? Cinco, dez, um mês. Mas este ato é como te arrancar das raízes. E aí tu perde toda a força. É dor, Bruno. E para ti é fácil de falar isso, querido. É fácil de falar isso, porque é a mesma dor que o cara tem que sentir para fazer músculo. Ou ele sente a dor de fazer músculo, ou a dor de ficar pelancudo. Então, é disso que eu estou falando. E tu sabes, e tu bem sabes que tu está estudando neurociência, que a nossa mente só quer o prazer. A nossa mente quer evitar a dor. E aí tem um contrassenso. E aí tem um paradoxo. E aí tem um confronto gigante. De uma parte minha que quer uma vida leve, e para isso tem que pagar a dor de deixar o pai e a mãe divergindo. E a minha mente, que quer evitar a dor de ver o pai e a mãe brigando. Por isso que eu saí, entendeu? Em vez de eu dizer, não briguem. Em vez de eu sair. Eu saí. E demora a assumir as imagens. Demora a gente se distrair. Entende? Porque ali é insuportável a dor do coração, a dor da alma, de ver duas partes suas. Quais são as duas partes nossas? O pai e a mãe. E a mente quer ir no prazer. A mente quer prazer. Entende? E tem que sentir a dor. A dor de deixá-los no destino pesado deles. Para quê? Para não fazer o nosso e o dos nossos pesados. Está claro para ti, Bruno? Pensar que não, né? E na verdade, quando a gente entende a natureza da dor, a gente para de sofrer, né? Porque a dor, a gente falou, a dor é uma das vezes que você percebeu, e a dor é natural. E o sofrimento é a gente que vai criando, tentando controlar algo que não cabe a nós controlar, né? Eu já muitas vezes fiquei entre ferro e fogo, demonstrar para eles, mas vocês não estão vendo, que vocês têm maneiras diferentes de amar, vocês têm que perceber. E, nossa, fiquei entre ferro e fogo, e aí cheguei a dar aula para eles, assim, o outro, na hora, eles entendem ali, mas ele está dizendo que é amor, mas ele fala que é amor de outro jeito, e tu diz eu amo você de outro jeito, e vocês não estão percebendo. Daí, acho que é bem como tu falou no início, né? Quando a gente vai adquirindo um certo grau de sabedoria, a gente tem que acabar carregando certas pessoas que a gente ama nas costas, nesse sentido de, eu preciso deixar tu passar por essa dor da tua, de repente, ignorância naquele aspecto, que é a tua vida, né? Da tua jornada, a dor do teu destino, tem que viver o que precisa viver, porque nós não temos esse poder. O máximo que a gente poderia fazer é assim, cara, tem um livro aí, pai, não quer ler? É, é uma informação que eu estou dando. Ó, pai, tem um maluco lá de São Borja que fala de relacionamento, só não quer assistir. Cara, eu convidei meu pai para ir a Santa Maria, ele foi, ele mudou a vida dele depois que ele foi a Santa Maria. Mas ele me disse não um milhão de vezes. Não, não, eu fiquei... Ele diz assim, ele brinca, eu vou ficar na minha casinha, meu filho, eu vou ficar na minha casinha, eu vou ficar na minha casinha. Não, eu vou ficar na minha casinha. Eu não exigi, entendeu? Eu não me meti na vida dele. Eu apontei. Quer ir lá fazer um treinamento comigo? Vai lá, tá? Então solta isso, malandro. Esquece isso, a gente não dá conta, a gente é muito pequeno. Lá na frente, depois que tu fizer mais curso, te preparar ainda mais, quem sabe? Eu, aquele dia, não quis. Não quis, porque é pesado demais, dói demais. E para os pais que estão nos assistindo aqui, parem de demandar que os seus filhos intermediem o seu relacionamento de casal mais resolvido. Mais do que isso, não permitam que as crianças se metam no relacionamento de vocês. Não permitam. É muito pesado para as crianças. E as crianças são muito amorosas. Então elas se colocam em sacrifício para minimizar a dor do pai, para minimizar a dor da mãe. Tá claro, Bruno? Vaza, meu amigo. Vaza. Super claro. E muitas vezes, como treinador, eu já mostrei para o meu pai vários resultados, ajudando pessoas a perder 50 quilos, 60 quilos, e queria ajudar ele a emagrecer. E isso foi a coisa que eu soltei primeiro. Eu cheguei e um dia mostrei uns antes e depois meu para ele nos trabalhos que eu faço. Ó pai, bacana, né? Tem que fazer atividade física, né? E nunca mais eu me meti na saúde dele, porque como tu mesmo falou lá no curso, né? Que idade ele já tinha quando eu nasci, né? Achei sensacional. Aquela é sensacional. Ele tem o dobro da minha idade. Eu tenho 32, ele tem 64, então ele tem mais... Ele deu 32 anos sem a tua ilustre presença e deu conta. Por que ele precisa tanto de ti agora, né? É isso, Bruno. Beleza, querido? Meus parabéns, sucesso. Fica aí ao entorno que tu colhe a bons frutos e passe adiante para os teus alunos e compartilhe amor no universo aí, beleza? Muito obrigado e como eu sempre digo, não negocie com o seu sonho. Um forte abraço. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado.